Você quer saber se na sua cidade tem já o 5G? Então fica aqui comigo até o final do vídeo para você ver nesse nosso tutorial. Aqui eu vou estar fazendo o teste com as três operadoras, que é a TIN, a BIP e a CLAP, para você saber se vai ter a cobertura de 5G na sua região. Aqui no caso eu vou estar fazendo com a minha, que no caso é o Rio de Janeiro, mas aí o passo a passo é o mesmo que você vai fazer para saber se vai ter aí na sua cidade. Aqui eu já estou dentro do portal da TIN, vou vir aqui na opção por KETI e vir na área de cobertura, e cobertura nacional. Vamos esperar ele carregar, e aí quando você chegar nessa página, você rola até chegar nessa parte aqui, e aqui embaixo você vai digitar o seu set de onde você mora. Aqui no caso eu vou botar o Rio de Janeiro, e aqui ele vai te dar um ponto específico bem na sua cidade. E aí é só você vir e selecionar aqui em cima a opção de 5G. E aqui onde está, em azul, é o que você pode ver, onde tem a cobertura do 5G no Rio de Janeiro. Ou seja, praticamente em todo o estado do Rio de Janeiro já tem a cobertura do 5G. Isso através da TIN. E antes de eu continuar com a Vivo, não deixe de se inscrever em nosso canal, e também ativar o sininho para você ficar por dentro de todas as dicas sacadas e tutoriais que eu estarei trazendo para você aqui no nosso canal, pois eu tenho certeza que uma delas irá te ajudar. Bom, e dentro da Vivo você vem aqui nessa mesma opção e vem nessa aba aqui de cobertura. Vai abrir agora o mapa para você e você seleciona aqui essa opção de 5G. Eu vou fazer no caso o mesmo exemplo com o Rio de Janeiro. E aqui você pode ver dentro do mapa do Rio de Janeiro, onde tem as coberturas 5G da Vivo. Como você pode ver, tem alguns pontos do Rio de Janeiro que tem, não são todos os pontos que tem a cobertura da Vivo do plano de 5G. Mas aí é só você digitar no seu endereço para você saber corretamente se na sua cidade também tem a cobertura da Vivo de 5G. E agora eu vou fazer com a última, que é a Claro. E na Claro ela é um pouco diferente. Você vem e clica aqui na opção de móvel e vem aqui na parte de cobertura. Feito depois isso, você vem e seleciona também a opção do 5G, pode desmarcar 4G. E aí vem e você digita o seu endereço, ou no caso, o seu bairro ou o seu estado. E aqui, como você pode ver, a Claro, no caso, o 5G dela ainda está em processo de habilitação. Ainda não tem os pontos determinados dentro do mapa, fazendo com que ainda espere um pouco para você ter essa opção do 5G da Claro. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo. Vou me dividindo por hoje e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.